Olá pessoal, eu sou o Ricardo, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E bem pessoal, hoje então, como podem estar a ver no título, vamos então pessoal ver o novo desafio que chegou no Brawl Stars Mas primeiramente pessoal, vamos aqui a loja ver o que temos aqui de novo E bora lá pessoal, bem, temos então aqui várias ofertas, mas temos aqui uma caixa grátis pessoal Vamos ver se vem algum Brawler, quem sabe pessoal pode vir o Leon, quem sabe E ok, veio um acessório pessoal, já não foi nada mal, veio um acessório então aqui do Coronel Ruffs Bem, nem ganhámos moedas, enfim, ganhámos apenas aqui um acessório do Coronel Ruffs Bem, não tem problema, vamos então agora ver aqui o desafio Bem pessoal, temos então aqui o desafio que é então de 11 vitórias E neste vídeo eu vou então tentar ganhar o desafio, ok pessoal Portanto, fiquem até o fim para verem se eu ganhei o desafio Bem, já está sendo aqui o desafio pessoal, e podemos já clicar aqui no desafio E bem, podemos ver pessoal que o desafio é então de combate duplo Bem, eu não sei com quem é que vou fazer isto, mas pessoal, eu vou fazer com alguém Não sei se vou fazer com algum inscrito ou se vou fazer com pessoas aleatórias Ok pessoal, depois vamos ver isso Mas bem, temos então aqui, é tudo pessoal, é tudo Bem, é tudo pontos estelares Bem, não gostei muito destas recompensas Mas enfim pessoal, bem, eu preferia que fosse moedas Mas bem que pontos estelares também não é nada mal Dá para comprar skins com pontos estelares E bem pessoal, no final temos então, se vencemos o desafio Conseguimos então esta nova reação Bem pessoal, estamos até aqui de volta E bem, vou então agora mostrar os resultados então aqui do desafio Que eu já fiz, ok pessoal E portanto, bora lá então ver pessoal Antes disso, antes de mostrar os resultados Pessoal, deixem o vosso like no vídeo, não se esqueçam Deixem o vosso like, cliquem aí no botão do like E outra coisa pessoal, também não se esqueçam de comentar O que vocês fizeram neste desafio, ok pessoal Portanto, comenta aí se vocês perderam ou ganharam o desafio E se perderam, em caso tenham perdido Digam-me em qual vitória é que vocês perderam, ok pessoal Bem, vou então agora mostrar aqui o desafio Portanto, bora lá pessoal Vou então aqui agora aos eventos E bem pessoal, como podem estar a ver Eu então perdi o desafio pessoal Infelizmente, eu perdi o desafio Bem, eu perdi muito feio este desafio Basicamente pessoal, eu joguei com um inscrito aqui do canal Que aliás, ele é vice-presidente do meu clube E eu joguei até a quarta partida com ele Aliás, exatamente até a quarta partida E com ele pessoal, eu infelizmente Perdi então três partidas E depois pessoal, quando eu cheguei ao final Fui já com uma pessoa aleatória Consegui ganhar a quinta vitória E quando eu ia jogar para a sexta vitória Eu acabei pessoal, por ter então a quarta derrota Bem, eu não acho pessoal que compense então Comprar aqui mais duas tentativas Eu sei que é uma gema pessoal Mas eu não vou comprar, ok Eu não vou comprar mesmo estas duas chances Eu poderia comprar, mas não vou comprar Bem, consegui pessoal então aqui 100, 200, 300, 400 Será que é pessoal de 550 pontos lá? Já não foi nada mau Já dá pessoal para então juntar Para comprar uma skin Aliás, eu vou agora aqui a loja Para ver se eu consigo então comprar uma skin Mas eu acho que não pessoal, exatamente Temos então pessoal aqui uma mega caixa E uma caixa grande Mas eu não vou comprar Aliás, eu acho que vou comprar pessoal Exatamente, vou comprar Bora lá então ver pessoal Vou comprar as duas caixas E vamos ver se tem alguma coisa Bora lá, vou comprar Se simulidade desde a última da hora, ok 117 de ouro E agora sim pessoal Vamos então abrir esta mega caixa E vamos ver se vem alguma coisa Até vou-vos mostrar Qual é a minha chance de ganhar bravo lendário Deixem-me só ver aqui as caixas Ok, temos aqui as caixas Bem, na mega caixa pessoal A minha chance de ganhar lendário é esta Portanto a chance está pessoal Em 0,1456 Portanto bora lá Ver se eu consigo ganhar algo lendário Seria muito bom Porque faltam muitos bravos lendários Bora lá então pessoal Abrir esta mega caixa em 3 2 1 E bora lá pessoal Bora lá E será que vem alguma coisa? Ih, ok pessoal Infelizmente não veio nada Veio 382 moedas E ganhamos ainda aqui então Um duplicador de troféus E bem pessoal Basicamente foi este o vídeo Espero que tenham gostado Infelizmente não consegui ganhar o desafio Mas digam-me aí pessoal Nos comentários Se vocês conseguiram ou não Outra coisa pessoal Antes de terminar este vídeo Só vos quer dizer uma coisa Que é o que pessoal Bem, quem tiver pessoal Mais de 25 mil troféus Aliás Quem tiver 25 mil Ou mais troféus Bem pessoal Podem entrar no meu clube Neste momento temos então 5 vagas 5 vagas para 5 pessoas Que queiram entrar aqui no nosso clube Aliás no clube aqui do canal Ricardo B.S. YouTube Ok pessoal Os resultados são muito simples Só apenas precisam ter 25 mil troféus E podem então enviar convite Que vão ser aceitos aqui no meu clube Ok pessoal Portanto Quem tiver 25 mil troféus E esteja à procura de um clube Podem se juntar então aqui ao meu clube Portanto Se gostou foi o vídeo Espero que tenham gostado Eu sou o Ricardo E Fui Tchau 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 Tchau